Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui no canal como eu faço essas coxinhas maravilhosas, olha só. Se vocês estão curiosos, fiquem aqui comigo e o mais surpreendente, gente, é que não tem massa, então bora lá pra receita. Então pra começar eu tô refogando três dentes de alho e meia cebola, meia cebola pequena, tá? E agora eu já vou colocar aqui mais ou menos 500 gramas de frango desfiado. Agora a gente dá uma refogadinha e depois a gente vai pra outra parte da receita. Essa receita é muito legal, fica muito boa, então continuem aqui comigo e se vocês já estiverem gostando, deixem o joinha. Agora, pessoal, eu vou temperar com um pouquinho de sal, orégano e colorau. Vocês podem temperar a gosto, tá? Cada um tempera do jeito que gosta. Agora a gente mistura aqui pra temperar bem todo o franguinho. Depois é só desligar e reservar numa tigela. Agora eu vou adicionar quatro colheres de sopa de requeijão. A gente vai misturar bem e vai deixar ele esfriar, tá? Até chegar na temperatura ambiente. Depois, pra ele ficar mais cremosinho, a gente coloca mais uma colher de sopa de requeijão. Agora mistura bem e vamos deixar esfriar. Então, agora eu vou pegar um pouquinho, ó, de um punhadinho e vou moldar uma bolinha. Assim, ó. Agora pra gente, antes de fritar, a gente vai seguir esse passo a passo de empanar bem simples, olha. Primeiro a gente coloca aqui na farinha de trigo. Agora com ele aqui na farinha de trigo mesmo, eu vou dar uma molhadinha na minha mão, na clara de ovo. Eu tenho uma clara de ovo aqui e vou agora passar assim, ó, em volta da bolinha. E por último a gente passa na farinha de rosca. A gente faz isso com todo o nosso franguinho, olha, em todas as bolinhas, tá? Lembrem de apertar bem a bolinha pra não ficar ar dentro, pra gente poder fritar bem direitinho elas. Pessoal, agora eu já deixei o óleo aqui esquentando, terminei de fazer as bolinhas, então eu vou fritar. Eu recomendo fritar com o óleo já bem quente, tá? Pra não desmanchar as bolinhas e também pra não ficar tão gorduroso, né? Tão gorduroso, né? Olha só, gente, que coisa mais gostosa, crocante, por dentro bem gostoso, olha. Bem molhadinho. Ai, gente, uma delícia. Eu nunca mais vou fazer coxinha, eu vou fazer só assim agora. Olha, não dá trabalho nenhum, super rápido, prático. Passam aí, me contem aqui nos comentários se vocês gostaram. Espero que vocês tenham gostado. Eu já tô aqui me deliciando com a minha coxinha. E não se esqueçam de deixar o joinha, que assim vocês contribuem pro meu trabalho. Deixem aqui nos comentários o nome de vocês, a cidade de onde vocês são, pra que eu possa mandar um abraço. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.